Olá, amante do terror. Que pessoas ruins existem nesse mundo? É óbvio. Até porque se elas não existissem, como iríamos perceber o valor das pessoas boas do mundo? Só que imagine você ser tão ruim que nem o céu, nem o próprio inferno iriam permitir que você entrasse em seus reinos. Acho que isso seria impossível, não é? Afinal, o inferno existe justamente para punir pessoas ruins. Mas, e se eu te falasse? Que já aconteceu algo exatamente assim. E ainda mais, aqui no Brasil. Muitos aqui já devem ter ouvido falar na lenda do corpo seco, ou pelo menos na versão clássica, que a maioria conhece ou ao menos já ouviu falar alguma vez. É realmente um clássico na nossa cultura. E assim como grande parte das lendas urbanas, ela tem o objetivo de ensinar algo. Mas dessa vez não é algo apenas para crianças, e sim para todas as pessoas vivas desse mundo. Ou talvez para dar uma boa história para contar ao redor de uma fogueira. Quem sabe? A lenda conta a história da morte de um homem. Alguns dizem que ele morreu de causas naturais. Outros que ele foi assassinado por pura vingança. Vingança por quê? Porque ele era uma pessoa terrível. Em qualquer versão dessa lenda que você achar, vai ser um unânime que essa pessoa era um lixo humano. Só em escalas diferentes. Tão ruim que até se recusam a falar o seu nome. Só o chamando de corpo seco. Reza a lenda clássica que esse homem cometia todos os tipos de atrocidade possíveis contra tudo e todos que passavam pela sua frente. Até mesmo com a sua própria mãe. Roubos, enganação, tortura, latrocínios, uma lista de crimes intermináveis que nem vale a pena citar todos. Só que claro que iria haver o dia em que todos os atos atrozes que ele fez iriam voltar contra ele e a sua vida. Não se sabe exatamente como ele morreu, mas de acordo com o desenrolar da história, é muito provável que a sua vida tenha sido retirada à força por outras pessoas. O corpo do homem foi enterrado em uma cova rasa, sem lápide e sem identificação, em uma mata aleatória que ninguém sabia onde ficava. Mas a alma desse indivíduo era tão suja, tão amaldiçoada e tão corrompida que nenhum dos reinos a queria por perto. Nem o céu, nem o inferno quiseram, barrando a sua entrada. E já não havia nenhum lugar para a sua alma ir. Só tinha um lugar para qual ela poderia voltar, de volta para o seu corpo. Nem mesmo a terra aguentava a podridão da sua carne e da sua alma. E expeliu seu corpo para a superfície, onde ele viria a vagar sem rumo, mas agora carregando uma maldição terrível. A imortalidade. No início, sua carne ainda estava inteira, mas como ele não estava vivo e nem morto, seu corpo era um cadáver em decomposição, mas que continuava vagando por aí, ou seja, os vermes ainda se apossavam do seu corpo, apodrecendo por dentro e por fora. Claro que as pessoas ainda tentavam dar um fim naquele pesadelo, tentando matar o homem, mas como ele já estava morto, toda vez que ele era enterrado, a terra o expelia para fora, o expulsando, pois como eu disse, seu corpo e a sua alma eram amaldiçoados. E ele não pertencia a Ali. Tentaram até mesmo trancá-lo em uma cripta, pois mesmo que a terra o expelisse, ficaria preso lá. Mas mesmo assim, depois de um tempo, ele foi avistado vagando pelos becos escuros. Então não adianta tentar prendê-lo em lugar nenhum, porque algum tipo de força sobrenatural vai o libertar, pois a sua penitência é vagar e apodrecer. Já tentaram destruir o seu corpo por completo com a cremação, explosão, qualquer método possível para se livrar daquele pecador. Mas nada dava certo. Ele sempre voltava. Ele teria que encarar a penitência de qualquer jeito. E ninguém teria o direito de interferir. Com isso se passaram muitos e muitos meses, formando anos. E ao passar do tempo, o corpo daquele homem amaldiçoado foi ficando cada vez mais apodrecido, mais decaído, decomposto, parecendo um zumbi, literalmente um morto-vivo. Algumas partes mostravam só os ossos, sem músculos, tendões ou pele. Era um cadáver ambulante, pútrido, odoroso e repugnante. E é a partir daí que ele foi apelidado de corpo seco. Pois é isso que o seu corpo é agora. É assim que ele está. E é assim que ele continuará. Hoje em dia, as pernas do corpo seco não funcionam mais como antes. E ele precisa se arrastar por aí. Mas se arrastar dá muito trabalho. E o homem nunca gostou de trabalho enquanto vivo. Por que iria querer trabalhar depois de morto? A adaptação do corpo seco permitiu que ele achasse um jeito de aparecer em lugares altos, acima da cabeça das pessoas. Assim, ele pode pular nas costas dessa pessoa. E como seu corpo é leve, essa pessoa não vai perceber o peso extra que está carregando. Ele o faz durante as madrugadas para não ser visto. E antes dessa pessoa chegar no seu local de destino, ele se solta das suas costas e passa a se arrastar por aí. Então, o corpo seco atualmente não anda mais. E tende a ficar em lugares altos. Não se sabe como ele consegue subir ou aparecer ali. Mas sinceramente, ele é um corpo ambulante de um homem que foi rejeitado pelo céu e inferno. A essa altura, mais nada é impossível. Inclusive, o fato dele poder estar em qualquer lugar alto. Isso inclui casas. Em cima do guarda-roupas, pendurado no teto, em qualquer lugar que ele fique um nível acima da sua cabeça. Assim, podendo pular nas suas costas e ser carregado. Pois suas pernas não funcionam mais. Ele já não mais assassina o tortura, pois não tem mais forças nem condições para fazê-lo. Mas pode ter certeza que se ele tivesse a oportunidade, mataria cada pessoa que existe nesse mundo. Desde os recém-nascidos até os idosos quase no fim da vida. Se você estiver se perguntando se a maldição do corpo seco chegará ao seu fim, a resposta é provavelmente. É possível que a maldição seja dissipada quando não houver mais nenhum vestígio do seu corpo, pois a cada dia ele se decompõe e se desfaz gradualmente. Em algum momento futuro, quando não restar absolutamente nada daquilo que um dia foi, quando a própria essência da sua existência for apagada, é possível imaginar que a maldição possa acabar. A passagem do tempo junto com os processos naturais de decomposição vai eventualmente o libertar dessa terrível condição. À medida que cada fragmento do seu ser desaparecer, quando a sua própria existência for apagada, quem sabe a sua maldição não tenha um fim. da sua mãe, que a sua mãe, que a sua família se stimmt pra cá. Obrigado.